As vezes não terei valor só a hora que me perdoe um cacete Foi minha casa Hoje em dia é só casa, trabalho, mas pra mim é mais trabalho que casa Tu te entrega na minha trabalho, nem que te lembra manter muito Tu fazia nem cada janta na casa, nem a filho já que está por na cama Não perdi que os melhores momentos que um pai poderia ter se não tivesse Eu já não já, mas está ausente, um te cheguei cansado, nem que te apure e dava atenção Eu já não já, mas eu me quis amar, o flamme em mim, eu não decidi Eu nunca escrevi que sim Oh, meu amor Acabo de insistir assim De nossa relação É tão importante pra mim E fim de semana que era habitual Quando estava junto, sim, nunca são Já fui de inventar histórias e mil motivos Você só tem amigos e por isso Sei, sei, que hoje a moça tô bem Pai, em relação a outra gai Num vazio tão profundo e sem futuro O que que quer que nem nada pra nós Já ou não já, mas está cansado Os olhos certam mostrando tudo o que os magos gostam causar Já não já, mas em mim que está lá O flamme em mim, eu não decidi Eu nunca escrevi que sim Oh, meu amor Acabo de insistir assim Acabo de insistir De nossa relação É tão importante pra mim É tão importante pra mim Eh, 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 eh A princípio foi que a Lone Que envolvi de Deus Passaram os anos em tornar Um desconhecido Que até pedeu perdão Até pede só para o entender Entendi a decisão Um fazeu-te orar Congelava o coração Um sabima do amor Quem puxa em ti para mim foi em vão Mas acredita na mim É melhor não ficar assim Todas histórias de amor Um dia tem que ter um fim Eu pensei Mas foi em mim Desculpa mas tive que ser assim Tive que ser assim Assim Nunca sabe sinta Tive que ser assim Assim Não creio Todo o que entendi Todo o que entendi Tive que sermos